Se alguém ainda tem dúvidas de como economizar água, elas explicam. Quando está chovendo, coloco um montão de batil lá fora. Eu estou lavando a louça com a torneira fechada. As crianças das escolas infantis do campus expuseram trabalho sobre o tema durante o lançamento da campanha Eu e a Água na Universidade, em março. Gerenciada pela Coordenadoria Geral da Unicamp, com o apoio de diversos órgãos, a iniciativa consiste em ações de conscientização, plano de contingência, identificação de vazamentos e implementação de tecnologias para o melhor aproveitamento da água. Vários materiais educativos estão sendo distribuídos com base em planejamento, ensino e pesquisa. Nós temos aqui vários cursos onde os conceitos de sustentabilidade hídrica são aplicados, envolvidos, discutidos e fazem parte da formação dos nossos alunos de graduação de pó. E também medidas de pesquisa, ações de pesquisa, por exemplo, sobre o uso racional de água. Há muita coisa acontecendo no mundo e nós queremos trazer o que é de mais avançado para cá. Nós estamos trabalhando em três frentes. Na frente da racionalização do consumo, na frente da prevenção e na frente da mobilização e participação. A racionalização e a prevenção são atividades de retaguarda, são feitas pelos técnicos das diferentes unidades administrativas. Mas o essencial nesse momento é o da mobilização da comunidade, cada um dando sua pequena contribuição. A Unicamp, mais uma vez, foi pioneira nessa questão. Há 15 anos atrás, ela se mobilizou em relação ao consumo de água. Esse tema não estava na mídia, nos problemas. E foi feito todo um planejamento, e que muito bem implementado pela Prefeitura do Campos e pelos órgãos também responsáveis pela construção dos novos prédios. E nós conseguimos, com o Proágua, reduzir significativamente o consumo de água no campo. Para Antônio Carlos Zulfo, especialista em recursos hídricos, que participou do evento, a diminuição de chuvas nos próximos meses deverá impactar o sistema produtor de energia do Sudeste e Centro-Oeste, assim como fornecedores de água. Nós devemos entrar agora num período mais longo de prestações mais baixas. Não de seca severa quanto foi o ano passado. Mas a média, de longo termo, ela vai diminuir. A gente não sabe quanto, mas a gente espera uma diminuição. E essa diminuição vai causar um impacto em todo o sistema produtor de energia elétrica do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, assim como nos sistemas produtores de água. O evento também reforçou o programa Rega Sustentável, criado em 2014, para racionalizar a rega das áreas verdes da Universidade. Plantar com alguns géis especiais que permitem que a gente retenha a umidade junto a essas mudas por mais tempo. Nós iniciamos dentro do nosso departamento também toda a verificação com relação a vazamentos de água, reaproveitamento de água de chuva. Estamos avaliando a possibilidade de usarmos água de reuso que a Sanasa também passou a fornecer desde o ano passado. Então nós estamos nos municiando de uma série de ferramentas já nos preparando para o próximo período de seca que a gente tiver para usarmos o mínimo possível a água das barragens mesmo, no sentido de usarmos menos água nas regas, melhorarmos os nossos procedimentos e garantirmos também a preservação dessas barragens. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri